Hoje é dia de Bahia, hoje é dia de final de Copa do Mundo pra gente, eu já desejo de antemão um ótimo dia pra você, torcedor tricolor, pra você, torcedora tricolor, ótimas vibrações que você possa começar ganhando já desde o começo do dia, pra que no final do dia a gente possa, se Deus quiser, tá celebrando mais um triunfo do tricolor de aço, tá? Então, só vibrações positivas, vamos torcer pra dar tudo certo, vamos apoiar, incentivar até o fim quem tá no estádio, quem tá de casa, também mandar ali as suas energias pra que a gente possa conquistar os três pontos. Hoje a gente vai trazer informações importantes sobre a preparação final pra essa partida, iremos trazer aqui também resenha com o torcedor do Vitória da Bahia e informação exclusiva com relação à arbitragem para esse jogo, tá? O intuito aqui não é só ficar pressionando, criar qualquer tipo de conspiração ou algo do tipo, a gente recebeu a informação em primeira mão, eu vou relatar ela pra vocês, eu acho que essa informação é muito importante, do meu ponto de vista, essa informação é muito importante porque mostra que o Bahia não tá inerte, não tá parado, pacato, aceitando tudo, tá? Então a gente vai trazer isso e muito mais no vídeo de hoje, bora que bora pra mais um conteúdo aqui no canal, ótima quinta, meu povo! Olá, nação Tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão Tricolor, com as últimas informações do quadrão de aspa, você torcedor do Bahia ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia aqui no canal, você já sabe, claro, compartilha com o geral pra dar aquela moral muito importante pra gente, vamos começar o dia rindo, tá? Vamos começar o dia na resenha, um comediante muito massa, que eu sou fã, particularmente, gente boa da melhor qualidade, Jordan Matheus, que é meu chará aí de sobrenome no nome, né? Ele falou, ele como torcedor do Vitória da Bahia, falou sobre o fato de alguns torcedores estar levando torcedores do Bahia pro Baradão, e aí nosso querido Lula Bonfim, gente boa da melhor qualidade, meu parceiro também, colocou o seguinte, tá explicado porque finalmente o Baradão bateu 29 mil pessoas, a torcida do Bahia tá ajudando, olha aí que resenha, velho. Pronto, já falei do meu show agora, agora eu quero dar um recado pra você, que é torcedor do Vitória, que tá levando o torcedor do Bahia pra ir curtir em diabo de estacionamento, se duvidar, levando até pra dentro do Baradão, que desgraça você tá fazendo, sua desgraça. Que resenha massa, meu amigo, pois é, tá aí, o Baradinho chegou aos 29 mil torcedores presentes, porque tem alguns do Bahia lá pra poder acompanhar. Eu não sei o que que tão fazendo lá, né, se tão pela resenha, não sei o que, eu não tenho disposição alguma pra isso, né, prefiro emanar minhas energias aí no jogo do esquadrão, mas enfim, a resenha é a resenha, né, quem vai deve ir pela amizade e vida que segue. Rapaziada, vamos falar agora sobre essa partida, que é o que mais importa no dia de hoje, né, entre Bahia e Cuiabá na Arena Fonte Nova, eu vou começar daquele jeitão, trazendo dica de aposta pra você, torcedor o Tricolor, que ainda não fez a sua fezinha no site da MXBet, só clicar no primeiro link na descrição, vou apontar o celular pro QR Code que você vai ser redirecionado pra lá. E olha só, além das diversas alternativas, se você puder apostar, tem aqui Liga dos Campeões, Campeonato Brasileiro da Série A, Série B, outras competições aqui internacionais, além do futebol, tem outros esportes também, né, você pode colocar ali Bahia e Cuiabá, que já vai ser redirecionado pra essa partida. Aqui, você pode apostar tanto no triunfo do Triunfo Simples do Bahia, pagando 1.80, né, tem também a opção do Triunfo Simples do Cuiabá, do empate e tudo mais, tem outros mercados aqui de quantidade de gols. E aqui embaixo, ó, você encontra o mercado de anytime, que é de gol a qualquer momento. E aqui, você tem, por exemplo, Cauli, gol a qualquer momento, pagando 3.60, ou seja, o valor que você colocar, você multiplica por isso, sem contar que você pode dobrar o seu primeiro depósito usando o nosso código promocional BBMP, como vocês já sabem. Tem aqui, ó, gol de Everaldo Stum, a qualquer momento, 2.8, tá vendo? Então, vale a pena, velho, você fazer a sua fezinha, você fazer a sua aposta, você acreditar aí nesse jogo do esquadrão contra a equipe do Cuiabá. Tem outros jogos também pra você poder apostar, tá? Então, não vacila, não perde tempo, chegue junto no site de um x-bet, o código é BBMP, com ele dobra o seu primeiro depósito, e lá as audições altas, a configuração da grande diversidade também, é só clicar no link da descrição ou apontar o celular pro QR Code, beleza? Adiante o baba, meu parceiro, chegue junto por lá. Olha, gente, outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje, é referente à preparação final do Bahia pra esse jogo contra a equipe do Cuiabá, o Bahia ontem fez seu último treinamento, foram três dias de treinamento, né, um dia de folga, nessa semana, visando esse jogo contra a equipe do Cuiabá, tá? Tá aí, ó, decisão, na fonte, além que faz o último treino antes de jogo contra o Cuiabá, antes de pegar o Cuiabá, o esquadrão está pronto, duelo contra o Cuiabá, nesta quinta, dia 8, véspera, duelo na fonte nova, o elenco iniciou a tarde no auditório. A comissão técnica passou um vídeo com informações sobre o adversário desta quinta, dia 9, e ao mesmo tempo, né, deu detalhes também da partida, passou detalhes ali da partida contra o Grêmio. Em seguida, às 15h30, o preparador físico Danilo Augusto iniciou um aquecimento com bola no campo. No segundo momento, né, no mesmo gramado, o treinador Rogério Senna orientou o time durante o treinamento tático em campo aberto. Os demais no campo 2 participaram de um trabalho técnico em espaço reduzido. Os papéis foram invertidos. Quem estava no campo 2 foi para um tático com o Rogério Senna e quem estava no campo 1 participou de um exercício de bola parada com o auxiliar Charles Hembert. No fim, alguns atletas aprimoraram cobrança de falta e pênaltis, como já tem sido frequente. O zagueiro Raul Gustavo deu continuidade ao tratamento entre fisioterapia e academia, ou seja, Raul Gustavo de novo de fora, tá, não vai jogar essa partida. Teremos aí o retorno de Vitor Hugo à lista de relacionados e possivelmente ao time titular. Teremos o retorno de Canu e de Gilberto aí depois da suspensão cumprida no último jogo contra a equipe do Grêmio, tá. Então o Bahia vai reforçado aí para poder enfrentar a equipe do Cuiabá. O único desfalque, como vocês já sabem, é Tassiano, que levou o terceiro cartão amarelo. A gente já falou sobre a aposta desse jogo, a preparação do Bahia. Ele já trouxe resenha para poder quebrar o clima e agora vamos trazer uma informação em primeira mão. Informação exclusiva e muito importante que chegou para a gente, tá. O árbitro dessa partida, como vocês já sabem, porque acompanham o canal com frequência e se não acompanham, viram aí nas redes sociais, né. Este cara que aparece na sua tela da Federação Mineira de Futebol. O nome dele é Felipe Fernandes de Lima. Eu até trouxe uma situação envolvendo ele e o presidente do Cruzeiro, o Sérgio Rodrigues, há um tempo atrás aí, foi relatado na época e tudo mais, né. E você pode conferir aqui no canal, vou deixar disponível aí no card, mas eu não tô aqui para poder trazer fofoca ou algum tipo de especulação, de resenha ou algo do tipo, não. Tô aqui para poder trazer uma informação importante, uma informação exclusiva, uma informação em primeira mão. Eu recebi a notícia de que a diretoria do Bahia não ficou nada satisfeita com a escolha de um árbitro de Minas Gerais para o jogo e entrou em contato com a CBF para demonstrar insatisfação. Repetindo, a diretoria do Bahia não ficou nada satisfeita com a escolha de um árbitro de Minas Gerais para o jogo e entrou em contato com a Confederação Brasileira de Futebol para demonstrar insatisfação. Por que Minas Gerais, Barbasso? Para quem não sabe, né, quem tá fora de óbito aí, o Cruzeiro acabou de entrar na zona de rebaixamento, vive um momento delicado no campeonato, né, e apesar de estar com jogos a menos, tem uma chance grande de ser rebaixado, principalmente por conta da sequência de jogos que tem pela frente. E a gente não sabe, né, qual o time que torce o Felipe Fernandes de Lima e nem se isso influencia de alguma forma na sua decisão, mas a gente sabe que ele é de Minas Gerais e é no mínimo imprudente colocar um árbitro, né, de uma localidade em que tá tendo uma disputa direta contra o Bahia e também contra o Cuiabá, tá? Então, a insatisfação do Bahia foi nesse sentido e a diretoria do Bahia se manifestou perante a Confederação Brasileira de Futebol, mas já sabendo que aí dificilmente vai ter algum tipo de resposta positiva e o árbitro vai ser mantido. Porém, ir pro jogo com o árbitro nesse sentido pressionado, a Confederação Brasileira de Futebol pressionada, eu acho que é importante pra gente poder aí, de alguma maneira, mostrar a nossa satisfação, mostrar que estamos atentos, que estamos ligados. Pra muitos pode parecer choro, mas David Duarte falou em entrevista sobre erro de arbitragem, Cauli falou em entrevista sobre erro de arbitragem, Rogério Sende falou em coletiva sobre erro de arbitragem, tudo direcionado aí pro Braulio da Silva Machado, que foi o árbitro do último jogo contra a equipe do Grêmio e que interferiu diretamente no resultado do jogo. Então, eu acho que é muito importante se posicionar, pressionar, pra que a gente possa evitar problemas maiores. De resto, o Bahia tem que fazer a sua parte, o Bahia tem que entrar em campo determinado a vencer o jogo, determinado a pontuar, determinado a conquistar os três pontos e conseguir aí, aos poucos, se afastar daquela zona incômoda, daquela zona perigosa que é o Z4, tá? Mas essa informação, a diretoria do Bahia manifestou a sua insatisfação para a Confederação Brasileira de Futebol. Isso é um fato, é informação que eu cravo e sustento aqui pra vocês em mais um conteúdo no canal, beleza? Vamos pro jogo, vamos pra guerra, vamos torcer pra que o Bahia saia com os três pontos e a gente possa sair feliz da Arena Fontenove no dia de hoje. Se você tá com dúvida, tá pensando duas, três vezes, né, já define logo aí, pai, bola pra Fontenove, o Bahia precisa da gente, vou empurrar, incentivar, apoiar a equipe do começo até o fim. Valeu? É isso, meu povo, se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve, ative o sininho e compartilha. Lembre de fazer a sua fezinha no site da 1XBet, código BBMP, que dobra o seu primeiro depósito, link da descrição ou o QR Code que aparece na sua tela, chegue junto por lá, que com isso você vai ser redirecionado pro site da 1XBet. E é isso, acompanha a nossa jornada por aqui, estaremos ao vivo a partir das 17 horas na SMB Lives, aqui no São Mais Bahia a gente também vai trazer todo o panorama aí dessa partida e eu conto com a sua participação, com a sua presença, pré-jogo, pós-jogo, ao vivo, nos nossos canais. Valeu, gente? É isso, um grande abraço pra vocês, até a próxima, tamo junto, eu sou Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste, Papito, e você?